A bicicleta é o meu meio de transporte no dia a dia, na verdade. Vou pra todo lado, vou pra casa, venho pro trabalho, vou fazer compras. Pelo fato de que eu dirigir mesmo, assim, o cara de eu pegar uma moto, um carro, é um pouquinho mais complicado, né, em relação aos casos da velocidade envolvida. Foi a minha independência em relação ao transporte. Me leva, me traz, acho bacana, não tenho problema com estacionamento, não tenho problema com se sobe ou desce, né, com combustível. Aí as pessoas perguntam, mas você não tem medo? Não tem, assim, o risco é grande? Eu falo, pô, viver é arriscável, né? Meu nome é Marcelo, sou instrutor de atividade aqui no Sesc Campinas, dentro do programa de esportes do Sesc, né? Atuo nas áreas esportivas aqui, dentro das práticas aquáticas, das recriações, do programa Sesc de esporte, das práticas corporais, da ginástica multifuncional, né, nossa GMF. Eu tô trazendo esse relato, justamente aí, tamo dentro da nossa semana inclusiva, e eu sou uma pessoa com deficiência, deficiência visual. Eu nasci com esse problema, né, baixa visão, síndrome de Stargate. Graças a Deus, o que eu tenho aqui nesse período todo, nesses seis anos que eu estou aqui, eu nunca tive reclamação, na verdade, bastante elogio, assim, por parte dos alunos, né, porque eu busco sempre trabalhar de forma, assim, passar pra pessoa do jeito que eu gostaria de ser tratado. Então, eu gosto de trazer, assim, o melhor que eu posso ali pra aquelas pessoas, durante as aulas, durante as orientações. E nós, como trabalhamos com o outro, né, com a pessoa, com o corpo do outro, é necessário, né, a gente ter esse olhar, né, de não ver a pessoa como apenas um indivíduo, mas sim como uma pessoa com uma cultura, com uma história, com as suas necessidades também, com as suas dificuldades. Então, eu gosto de sempre, sempre, eu cresci com essa visão, né, que dificuldade todos nós temos, né, então, basta nós o que? Superá-las, né, enfrentá-las, correr atrás.